LC Divulga Music Sei que você também pensa em mim Nossa briga foi só um deslize Pra quem ama não existe fim Mas saudade sempre tem limite Pra que ficarmos separáveis se o amor ainda existe E a gente é melhor juntinho E a gente é melhor juntinho E a gente é melhor juntinho Eu sou louco por você E você é louca por mim E a gente é melhor juntinho E a gente é melhor juntinho Eu sou louco por você E você é louca por mim E pela voz de acarar É o meu Esse tempo longe de você já tá mexendo com meus nervos A gente combinou de não se ver, mas tô te vendo em pensamento Sei que você também pensa em mim Nossa briga foi só um deslize Pra quem ama não existe fim Pra quem ama não existe fim Mas saudade sempre tem limite Pra que ficarmos separáveis se o amor ainda existe E a gente é melhor juntinho E a gente é melhor juntinho E a gente é melhor juntinho Eu sou louco por você E você é louca por mim E a gente é melhor juntinho E a gente é melhor juntinho Eu sou louco por você E você é louca por mim E a gente é melhor juntinho Pedi seu endereço para o meu cupido Um relacionamento não durará escondido Mas vai ser resolvido Eu vou fazer de tudo pra você casar comigo Um coração apaixonado sendo proibido Com todos os defeitos encontrei contigo Eu não aguento mais ver você chamando outro cara de amor e marido Fala pra todo mundo que você me ama Que sou eu quem te dou prazer na cama Sou aquele homem diferente desses caras que não te enganam Fala pra todo mundo que você me ama Que sou eu quem te dou prazer na cama E sou aquele homem diferente desses caras que não te enganam Pedi seu endereço para o meu cupido Um relacionamento não durará escondido Mas vai ser resolvido Eu vou fazer de tudo pra você casar comigo Um coração apaixonado sendo proibido Com todos os defeitos encontrei contigo Eu não aguento mais ver você chamando outro cara de amor e marido Fala pra todo mundo que você me ama Que sou eu quem te dou prazer na cama Sou aquele homem diferente desses caras que não te enganam Fala pra todo mundo que você me ama Que sou eu quem te dou prazer na cama Fala pra todo mundo que você me ama Fala pra todo mundo Fala pra todo mundo Isso é tudo, isso é tudo